O que leva, né? É, isso aqui, isso aqui Dá um papo Acho que é um pouquinho mais rápido S elevado aí? É um pouquinho mais rápido, acho que é essa ? Sim É isso aqui, podcasts nos enviáçam Que deixa mais rápido Não se consegue em apenas Eng a coisa abaixam Ou é uma også Sem problemas Segunda O que é isso? . . . . Música 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 Não, mas acho que ele continuar também é doido aí, gente, entra, não? Ele continua... É continuar, é. Então vai. Então vai. Isso aí. Legal. Legal.